Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação que nesse canal do YouTube procura criar uma grande comunidade de concurseiros municipais interessados em aprender a estudar legislação e gabaritar legislação em provas objetivas de concursos municipais. Toda a nossa produção de conteúdo é voltada para concursos municipais. E hoje quero trabalhar com vocês um simulado a respeito da lei orgânica de Orlândia, São Paulo. Seis questões para a gente trabalhar essa lei que certamente estará na tua prova. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e ainda me seguir lá no Instagram, arroba Cláudia Redim, por onde você pode me mandar a sua dúvida ou sugestão e até mesmo me pedir esse material de aula para que eu lhe envie por e-mail ou pelo direct do Instagram. Vamos começar. Questão número 1. Compete ao município de Orlândia concorrentemente ou supletivamente com a União e o Estado, exceto. Na lei orgânica nós vamos ter artigos que são extremamente importantes por tratarem justamente de competências. E aí nós vamos ter a competência privativa do município, decorrente de sua autonomia, a competência concorrente privativa do município, a concorrente do município com a União, Estado e Distrito Federal, num espelhamento do artigo 23 da Constituição, a sua competência tributária, que vai estar delimitada pelo artigo 156 da Constituição e ainda competências dos poderes legislativo e executivo. Precisamos identificar nessas assertivas qual alternativa não corresponde a uma competência concorrente, ou seja, essa competência compartilhada entre os entes federativos. Primeiro, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais e sítios arqueológicos trata-se de uma das principais competências concorrentes. E não faria sentido que só apenas um ente federativo tivesse a competência de preservar o seu patrimônio que, ao cabo, vai entregar o patrimônio nacional e, portanto, é uma competência que cabe a todos os entes federativos. Da mesma forma, proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e ao desporto, que são todos direitos sociais relacionados ao dever do Estado de implementar políticas públicas efetivas que concretizem o acesso da população a esses direitos. Proteger o meio ambiente, combater a poluição sob qualquer das suas formas, também o meio ambiente, todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto as gerações presentes como futuras, trata-se, portanto, de uma competência concorrente. Promover o adequado ordenamento territorial, estabelecendo normas de edificação, loteamento, zoneamento urbano e arruamento, diretrizes urbanísticas convenientes para o seu território e plano diretor. Cuidado! O adequado ordenamento territorial é uma competência do município, inclusive uma competência constitucional. A Constituição, lá no artigo 31, quando vai fixar as competências do município, nomeia expressamente a atribuição do município, no interesse local, de planificar, portanto, desenvolvimento urbano, inclusive elaborando o seu plano diretor de desenvolvimento integrado. Então, não se trata de uma competência comum ou concorrente, trata-se de uma competência privativa. E, por fim, preservar florestas, fauna e flora é uma competência concorrente, de modo que, na questão número 1, o nosso gabarito é a letra D. Questão número 2. Assinale a alternativa correta. O mandato da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Orlândia corresponderá, primeiro, são poderes do município, poder legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, que terá nos vereadores os representantes daquela comunidade, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito vice e auxiliado pelos secretários municipais. A Câmara, ela terá os seus trabalhos organizados e dirigidos por uma mesa diretora, que terá, segundo a lei orgânica, um mandato, ela será eleita, representantes candidatam-se, vamos para uma votação, determinada composição é eleita, e esta mesa, esta composição, terá um mandato de dois anos, e aí, cuidado, a prova pode tentar te induzir em erro, cobrando se é ou não permitida a reeleição na mesma legislatura. A legislatura corresponde ao mandato de quatro anos, ao período de quatro anos. No nosso caso, o mandato da mesa será de dois anos, proibida a reeleição dentro da mesma legislatura, o nosso gabarito é letra C. Questão número 3, refere-se ao processo legislativo municipal. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, vamos entender. A Constituição é a que rege e organiza o Estado brasileiro. Os estados, eles são regidos por suas constituições estaduais. Os municípios são organizados por suas leis orgânicas, de modo que a lei orgânica está para o município, como a Constituição está para o Estado brasileiro. Desta forma, qualquer proposição que procure modificar o texto da lei orgânica, deverá ser feito por meio de uma emenda à lei orgânica, que é compreendida pelo processo legislativo municipal. E nós teremos apenas, somente, alguns legitimados. A proporem emenda à lei orgânica, que terá um processo de aprovação tão dificultoso quanto o da lei orgânica. Quem são esses legitimados segundo a lei orgânica? Um terço dos membros da Câmara Municipal, 5% dos eleitores do município, que corresponde à iniciativa popular exercida na esfera municipal, e o chefe do poder executivo. Segundo a lei orgânica, esses três atores, a população, um terço dos membros do poder legislativo e o chefe do executivo poderão propor emendas à lei orgânica, de modo que o nosso gabarito é 1, 2 e 3 corretas. Questão número 4. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida. Isso também está no texto constitucional, nas disposições que se voltam aos municípios. Os municípios, eles precisam manter controle interno, mas ainda sofrerão controle externo, que será realizado pelo poder legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Cuidado, porque nas provas o examinador tenta te confundir afirmando que este controle externo, na verdade, ele é exercido pelo Tribunal de Contas. Não, a lei, a Constituição vai nos dizer que o controle externo exercido é uma atribuição constitucional do poder legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar deste poder no controle externo do Executivo. Então, o Executivo terá o controle externo exercido pelo Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas e terá o seu sistema de controle interno para garantir a legitimidade, legalidade, economicidade de seus atos. O nosso gabarito, neste caso, é Câmara Municipal, Controle Externo e Sistemas de Controle Interno do Executivo, letra A. Questão número 5. A administração pública é o conjunto de órgãos, instituições, recursos humanos e materiais destinados à execução das decisões do governo do município. O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade de direito público interno, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da administração pública que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas, corresponde a, primeiro, a administração pública, ela é desdobrada na administração direta, o município e seus órgãos, e na administração indireta, representada por pessoas jurídicas, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, que terão atividades delegadas do poder público, para executar. Teremos, dentro dessas entidades, que correspondem a autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, características e que irão lhe identificar. Nós, no caput da questão, temos um conceito de uma das entidades e precisamos identificar de qual delas se trata. E aí, eu aponto a você dois elementos no conceito que matam a questão. Primeiro, a nossa entidade possui personalidade jurídica de direito público interno. E, segundo, ela vai executar atividade típica da administração pública. Eu estou tratando, portanto, da figura da autarquia. E a lei orgânica nos trará, dentro dos conceitos de administração indireta, o conceito de cada uma dessas entidades, que eu sugiro que você retome a leitura para fins de memorização. No nosso caso, questão número 5, a alternativa correta é a letra C. E a nossa última questão, segundo a lei orgânica, a alienação de bens municipais e móveis exigirá. A alienação de bens, sejam eles móveis ou imóveis, segundo a lei orgânica, exigirão algumas formalidades. No caso de imóveis, teremos formalidades a mais do que nos móveis. Primeiro, tanto para móveis quanto para imóveis, a lei orgânica exigirá existência de interesse público justificado e avaliação que é prévia, precedida de avaliação. No caso dos imóveis, além de interesse público justificado e avaliação prévia, a lei exigirá a licitação e exigirá ainda inexigibilidade na dação em pagamento, doação permuta em investidura e autorização legislativa. Autorização da Câmara de Vereadores. São quatro formalidades, portanto, que a venda de bens imóveis deve observar para que esta alienação seja legal. Interesse público justificado prevê a avaliação, autorização legislativa e licitação, de modo que todas as alternativas estão corretas na nossa questão número seis. O nosso gabarito, sugiro que você realize essas questões sem consulta, sugiro que você assista o nosso vídeo de correção e após retome, retome a leitura desses artigos para revisar o conteúdo e analise os seus erros, porque eles são um subsídio para você refinar o seu estudo. Tendo interesse no material de aula, acessa lá no Instagram, arroba Claudia Redim, que pelo direct eu envio para você. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.